Mantenante, 7 horas e 30 minutos. A Justiça de São Paulo proíbe que a Guarda Civil Metropolitana atue como polícia militar em operações da Cracolândia. Destaque da repórter Maira Djaimo. Bom dia, Maira. Bom dia, Silvânia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, segundo a decisão da juíza Gil Zelena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública, a GCM não pode fazer qualquer operação de natureza policial militar no território dos Campos Elíseos e Luz, que é onde se concentram os usuários de drogas. Portanto, os guardas ficam proibidos de usarem balas de borracha e bombas de gás para dispersar as pessoas das ruas. A GCM também ficou obrigada, segundo a decisão, a criar um canal para receber denúncias da população e um protocolo para apurar as responsabilidades em casos de descumprimento das limitações estipuladas pela Justiça. A Prefeitura também vai ter que apresentar um plano de atuação da GCM em até 60 dias. Essa decisão proferida ontem atende um pedido do Ministério Público de São Paulo, depois de uma mega-operação na Cracolândia em 2017. Durante o episódio, a GCM realizou uma barreira ao redor da região para a revista de pertences pessoais dos dependentes químicos. Na época, 38 pessoas foram presas e pelo menos uma ficou ferida. A nova decisão estabelece que a atuação de GCMs deve se restringir à proteção de bens e serviços, locais públicos municipais e instalações do município. Ou seja, no entendimento da juíza, não cabe aos guardas civis promover ações ostensivas e agir como a polícia militar. Lembrando que na semana passada foram instaladas grades na Rua dos Protestantes, onde está atualmente o fluxo da Cracolândia. Segundo a Prefeitura, o objetivo era liberar parte da via para o trânsito de carros e também de viaturas como ambulâncias e as viaturas da polícia. Sobre a nova decisão a respeito da GCM, a gestão municipal ainda não se manifestou. A gente está aguardando Nelson e Silvânia. Obrigado, Mayra Bandeirantes 733.